E aí, galerinha, beleza? Bem-vindos ao canal Mapontes Game, trazendo aí as localizações diárias do evento dos traficantes Ganvan e Baú do Naufrágio. Pra hoje, maninho, dia 19 de janeiro, tá? Sexta-feira aí as localizações trazendo aqui pra vocês, tá? Lembrando aí que todos os dias eu trago aqui as localizações e que aqui na descrição do vídeo você encontra aí os capítulos, caso você queira já adiantar direto pras suas localizações, beleza? Hoje o vídeo vai ser curtinho, agradecendo a galera que tá comentando, né? Já tá passando aqui os comentários pra vocês aí, a galera que comentou no último vídeo. Eu agradeço de coração mesmo aí, muito obrigado, valeu! E já vamos aí pras localizações, beleza? Vídeo rápido aí pra hoje, tá? Vamos lá pra primeira localização do primeiro traficante. Lembrando que são três traficantes todos os dias, tá? Então vamos pra primeira localização. Beleza, galerinha, o primeiro traficante, galera, saindo ali do encontro de carro, você vem pra cá, é o Burro Heights, tá? Só você vir aqui, ó. Já vamos tá entrando aqui, ó. Perto aqui. Aqui, se não me engano, acho que era a casa do Lester, né? Que é por aqui. Bem, você chegando aqui, ó, você vai encostar aqui, ó, perto dessa van aqui, ó, que tá toda detonada aqui. Você vai entrar aqui atrás dessa casa aqui, tá? Essa aqui é onde tem uma bicicleta aqui, você vai entrar. Aqui atrás você vai tá encontrando aqui, ó, o carinha aqui, ó. Esse aqui é o primeiro traficante, esse doido aí que já tá até puxando o fumo aí, ó. Cara, mano, tá no fumo mesmo, é? O melhor que ele tá pagando hoje, mano, é o ácido, tá? E a localização precisa dele, ó. Tá aqui. Como eu disse, é o Burro Heights. Você saindo daqui, eu dou um encontro de carros que tá bem aqui, ó. Tá encontro de carros aqui, você pode vir direto pra cá, ó, pegar essa rua reta. E aqui, quando você chegar nessa esquina aqui, já vai aparecer a localização dele aí no mapa, beleza? Esse cara aqui, ele tá pagando, tá? Quando você terminar de vender todos os produtos pra ele, vai tá pagando esse valor que tá aparecendo aí na tela pra vocês, beleza? E já bora aí pra segunda localização, beleza? E galerinha, o segundo traficante, tá? Ele vai tá aqui em Oxford Hills, tá? Saindo ali, ó, nessa praça aqui, ó, você vai encontrar ele aqui, ó. Só tem que tomar cuidado que é aqui, moçada, que dá disputa de gangue, né? Disputa de gangue. Então, você, quando você chegar aqui, você tem que tomar cuidado quando você for vender ali pra ele, pra não dar disputa de gangue, tá? Então, você chega aqui, ó, com cuidado, com cautela. Tá vendo a área vermelha ali no meu mapa, né? E aí, ele vai tá ali, ó, perto daquele banheiro aqui, ó. Vou chegar aqui perto dele, vai dar disputa de gangue. Só você vir aqui, ó. Ele vai tá aqui, ó. Esse aqui é o carinha. Já vou abrir aqui o menu, ó, pra vocês verem aqui. Ele tá pagando melhor na metafetamina, tá? Esse aqui é o que tá pagando melhor. E a localização dele, eu vou tá mostrando aqui pra vocês, ó, como eu disse, Oxford Hills, que é o nome desse bairro aqui, tá? Aqui você vai tá encontrando ele. Bem que assim é a casa do Michael, né? E aí, você vem aqui e vai encontrar ele bem por aqui, beleza? Esse é o segundo traficante. E ele vai tá pagando esse valor que tá aparecendo aí na tela, tá? Quando você vender todos os produtos pra ele. E bora lá para o terceiro traficante. E já o terceiro traficante, galera, vai tá aqui em Vinewood Hills, tá? O nome desse bairro aqui. Vou tá mostrando aqui. Ele vai tá aqui atrás desse prédio aqui, dessa polícia florestal, mais ou menos, que tem aqui, né? Acho que é um prédio de polícia florestal, né? É esse carinha que tá parado ali. Esse aqui é o terceiro traficante, tá? Só você chegar aqui e vender seus produtos pra ele. Esse aqui já tá pagando melhor também no ácido, tá? E quando você terminar de vender todos os produtos pra ele, ele vai tá pagando esse valor que tá aparecendo aí na tela. A localização precisa dele. Vinewood Hills, tá? Próximo a esse lago aqui, ó. Entre esse lago e esse teatro. Se você chegar aqui nessa região aqui, você já vai tá encontrando ele bem aqui, beleza? Após você vender pra todos os traficantes, né? Depois que você vender pros três traficantes, você vai tá ganhando, né? Ganhando não, né? Você vai tá recebendo esse valor total que tá aparecendo aí nessa imagem, beleza? Tanto pro primeiro, pro segundo, pro terceiro e a venda total aí, tá? Dos seus produtos. Lembrando que pra você vender pra esses caras, mano, você precisa ter os esquemas, tá? Com produtos lá, tá? Ele tem que ter produto lá dentro dos seus esquemas. Pra você poder vender pra eles. E agora, bora pra localização da Ganvan. Simbora. Já a Ganvan, galera, ou Van do Arsenal, ou Van de Armas, tá? Ela vai tá aqui próximo a... Aqui a loja de máscara, tá? Você chegando aqui na região da loja de máscara, você vê ali no meu minimapo, ela já apareceu. Você pode tanto entrar por essa entrada aqui, como entrar por essa outra rua aqui, que é a Rua do Salão, tá? Tem um salão bem ali na frente, ó. Ali uma barbearia, né? Você pode entrar por ali, vir por aqui, ó, tá? Passar aqui, pular aqui e ir lá, tá? Então você escolhe por onde você achar melhor, vai entrar aí, pra você tá comprando aí suas armas. Vou entrar ali, vou mostrar quais são as armas que estão nessa semana, tá? Lembrando que as armas da Ganvan, elas trocam toda semana, beleza? Toda quinta-feira é trocada as armas da Ganvan. Então, essa semana, galera, as armas que estão disponíveis aqui são machado de guerra, fuzil de precisão, destruidora de lares, carabina, fuzil, lança mistério guiado e fuzil de batalha, beleza? E a localização dela, tá bem aqui, como eu falei, ó, loja de máscaras aqui, tá? Aqui nós temos também a barbearia número 3, tá? Então, chegando aqui nessa região aqui, você já vai tá vendo aqui a Ganvan pra data de hoje, tá beleza? Deixa o likezão pra fortalecer e bora lá pra localização do baú do naufrágio agora, galera. Já o baú do naufrágio, galera, vai tá aqui no rio Zancudo, tá? Que é esse rio que passa aqui. Eu já vou tá mostrando aqui no mapa certinho pra vocês, eu só vou mostrar aqui pra onde vocês têm que chegar aqui no local. Chegando aqui, ó, você vai descer bem aqui, ó, aqui, aqui, opa, calma que esse carro aqui ele derrapa um pouquinho. Aqui, ó, nesse local aqui, ó, você chegando aqui, ó, se você conseguir chegar aqui, ali atrás tem a pontezinha, tá? Que tem uma casa ali, ó, na ponte, aí você vira aqui, ó, tá? Nessa descida aqui, ó, tá? Chegando aqui nessa estrada, você vai procurar esse local aqui, vai descer por aqui, ó, até que tá fácil você descendo aqui. Você chegando aqui nesse cantinho aqui, ó, aí aqui você já vai tá escutando o barulhozinho do baú, que ele tá bem aqui, ó, tá? Esse aqui é o válvulo do naufrágio aqui, ó. Hoje ele tá até numa localização bem bacana, hein, cara? Bem legal aqui, ó, pra você tomar um banho, tirar umas prints aqui bem da hora, hein, galera? Então a localização dele tá aqui, vou tá abrindo aqui no mapa, mostrar aqui pra vocês, ó, o rio Zancudo aqui, né? Aqui assim, o Zancudo e tal, você vem por aqui. Ou você pode vir aqui pela pista do Trevor também, ó, desce por aqui, pá. Se você tiver ativado aí as corridas, tem essa corrida aqui, ó, que é a corrida terrestre número 23, tá? Onde você vai, pode tá pegando teleporte pra ela e chegando aqui também bem fácil. Se você tiver esse motoclube aqui, essa série do motoclube, também fica fácil você localizar, beleza? E aí aqui tá a localização dela certinha, beleza? Ó, quando você coleta o baú do naufrágio, galera, você ganha 20 dólares, beleza? E mais 2.500 de RP, tá? E aí você vai subindo todo dia 2.500 de RP aqui, bem fácil. Outra coisa também, quando você pega 7 baús desse aí, você desbloqueia o traje da fronteira, que é aquela roupa de pirata, beleza? Galerinha, pra quem tá iniciante aí no GTA e tá chegando aqui nos vídeos, mano, comenta aqui embaixo se você é iniciante. Pra eu tá gravando aqui uma série ensinando vocês a pegar uma grana bem fácil aí, mano, tá? Bem fácil mesmo assim, sem ter muita coisa, mano, pra você ganhar grana, tá? Incluindo, deixa eu já aproveitar e já dar um bônus aqui pra quem é iniciante, tá? Uma forma de você ganhar 100.000 fácil é você vindo aqui, você aperta M aí no seu menu de interação, desafios, tá? Desafio semanal. Se você concluir um roubo para o ferro velho, você vai ganhar 100.000, mano, fazendo esse desafio semanal, que é uma coisa mais simples. Só você ter o ferro velho, entra lá dentro, pega o carro guincho, vai lá, busca um carro e traga. Quando você vender esse carro, você já ganha 100.000, fora o dinheiro da venda dele, mano. Então, é uma forma simples aí. E aí, se você quiser mais dicas, mano, comenta aqui embaixo se você é iniciante, pra eu estar trazendo mais vídeos assim, beleza? Então, deixa aquele likezão, galera, esse é o vídeo, tá? Espero que vocês tenham curtido aí, fiquem todos com Deus. Valeu e eu fui, galera. Olha só, mano, esse carro aqui, mano, tô pirando nesse carro, esse carro tá muito bonito. Então, é isso aí, moçada. Valeu, fui. E aí E aí